A retomada da democracia do Brasil só será possível a partir da libertação do Lula. Lula livre. Freiheit für Lula. Freiheit für Lula. Lula livre. Freiheit für Lula. Lula livre, ja. Freiheit für Lula. Lula livre. Freiheit für Lula. Lula livre. Lula livre. Freiheit für Lula. Lula livre. Das ist wichtig. Lula livre, ja. Lula livre, ja. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Lula livre, e que a luta do Lula é uma luta pela dignidade humana, pela justiça, pela igualdade e pela democracia. É uma luta internationale. Lula livre. 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 Um saludo de força, de esperança, de resistência no ano de esta grande prova e falo desde París enviando este mensagem dizendo que todos os líderes han sufrido pruebas e esta é uma grande prova para um grande líder mas a verdade sempre sai à luz e América Latina vai sair com grandes esforços mas eu sou parte do coletivo de Colombia Humana e envio muita sorte, um abraço. O objetivo deste corto vídeo é enviarle nosso fraternal saludo toda a nossa força, toda a nossa solidariedade e esperar que a justicia vea a verdade dentro de pouco e que podamos encontrarlo em liberdade para compartilhar novamente causas políticas. Le fala um ex-prisionero político que sabe o que significa estar atrás das rejas mas a esperança não se perde quando sabemos que fora há gente que nos apoia venceremos. Desde aqui, toda a minha solidariedade e força porque pronto o veremos afuera livre com um Brasil livre. Nós queremos a liberdade imediato de Lula. Lula é um prisonnier político. Lula livre já! Liberté pour Lula! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Liberté pour Lula tout de suite! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Tout de suite! Freiheit für Lula! Lula livre! 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 Obrigado.